P.P.J.L pros manos privado e para os que estão livres ainda dá tempo O lugar que eu moro é sempre embaçado, até pra ir no mercado cê tem que tá atento Isso que é foda, até quem não é envolvido tá levando tapa na cara Bem-vindo a esse peso ou na leste, onde até sem motivo os coxa te mata P.P.J.L pros manos privado e para os que estão livres ainda dá tempo O lugar que eu moro é sempre embaçado, até pra ir no mercado cê tem que tá atento Isso que é foda, até quem não é envolvido tá levando tapa na cara Bem-vindo a esse peso ou na leste, onde até sem motivo os coxa te mata Big, big, bigode fininho, não sou envolvido Tenho conhecido, isso chama atenção Mas brisa demais nessa fita de creme Assiste live, link, se achou o fotão Mas vou te avisar que a vida não é filme Se toma um tiro, estira pro chão Meu mano, continuando nessa vida Quando eu vou dormir, faço minha oração Cê sabe, meu Deus, eu rezo toda noite Esses caras partindo pra guerra de doze Peita, a gente vai ficar sem peito Não há régua pra boy, melhor ficar ligeiro Duas peças cromadas, partimos pra cima Sua gang é de frouxo, sempre desafina Seu ídolo é da minha gang, cê sabe Cuidado pra não ficar pelo suspiro Mano, fica esperto que a fita não joga Se toma um tiro, cê não dá respawn Se paga antipodplay pra ser zoado Tá onde eu sou, cê toma um pau Já vi várias fitas, mas não me envolvi Prefiri tentar ficar rico com a música Não tô nem perto, mas eu tô tentando Disse tudo, cê sabe, eu tô na voz Lembro do passado Se paga nas fitas, onde que cê tava? Pra me ajudar Mano, cê não tava em lugar nenhum Comigo, cê não cola e nunca vai colar Na infância aprendi, não paga simpatia Pra qualquer um que vier, me chama de amigo Já dei o papo, riu o que se falou Cuidado pra não ficar pelo suspiro Quer pedir comigo? É cinco barão Eu só faço música pra fazer dinheiro Se não for trabalho, eu nem dou atenção Se for espertinho, tu fica ligeiro Mano, cuidado, a vida não é filme Não tem replay, pausa e nem avanço Meus mano de hoje é tudo mesmo, fita Você me zoava e agora cê chora Na rua cinco, fumei do prensado Que deixou ligeiro, te vamos confiar Tipo do meu de raça, eu quero avanço Pipitibo do ano, não ganho de serviço O pior cego é o que não quer ver Ele tem a visão, mas se faz idiota Menor ligeiro, tu fica esperto Meio dia, enquanto eu bato na sua porta Meu mano bolado, eu vou ter que falar Glock tá na cinta, doida pra tirar Destrava minha peça, eu não vou hesitar Se tudo é mancada, nós vai te matar Na minha gangue, essa moleque brabo Casinha em Jota, Minas e São Paulo São moleque puto, não paga de otário Peito e peito, a gente vai ficar furado Esses menores que quer pagar de crime Não sabe o peso de apertar o gatilho Essa porra você só vai no filme Seja homem, de exemplo pro teu filho Cê não é bandido, só tá no estilo Usando ciclone, se achando envolvido Fica esperto, cada esquina é um tiro Já que tu é o trem, tem que andar no trilho Fica esperto, cada esquina é um tiro Fica esperto, cada esquina é um tiro